Poxa, quanta honra receber a visita do senhor André Quintal aqui no meu humilde canal, ainda mais fazendo aqui uma pergunta e é um prazer poder ajudar, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar e na verdade é extremamente simples André, é muito mais simples e o resultado fica bem legal né porque fica um, dá uma aparência legal para o canal né, chama atenção também, eu acho que fica legal um acabamento né então vou mostrar aqui André como é que eu faço, eu uso um programa extremamente sofisticado chamado Powerpoint eu faço isso aqui no Powerpoint então é, por exemplo, agora eu fiz aqui um que eu vou mostrar e eu já deixo salvo aqui os últimos que eu fiz né para ficar mais fácil então agora eu vou fazer um novo vídeo onde eu vou falar compra dos componentes que faltam tem que mudar aqui um pouco o tamanho vou puxar um pouco para cá compra dos componentes o S ainda ficou aqui desse lado diminui um pouco pronto, agora ficou legal centralizar agora o que é importante no design, no Page Setup é você fazer esse formato aqui proporção 16 por 9 que é o formato do YouTube então você vem aqui no Page Setup e configura aqui para 16 por 9 tá, proporção normalmente como default ele vem tamanho 5 por 4 feita essa imagem eu vou exportar ela então eu venho aqui salvar como e o formato eu coloco o PNG acho que o PNG fica bem legal e salvo então eu salvei essa imagem somente essa imagem e eu acabei de subir o vídeo então eu já coloco miniatura personalizada aqui essa aqui e já fica com a miniatura personalizada publicando o vídeo então olha como é que ele fica dá uma aparência legal né então vamos ver aqui meu canal então já tá aqui e como eu costumo fazer meus vídeos meio em série né então pego um tema e fico destrinchando ele então no caso aqui por exemplo o DX Classic eu faço todos mais ou menos com a mesma cara né então por exemplo aqui é um controlador de câmera fotográfica fica todo mais ou menos com a mesma cara aqui eu fiz um recondicionamento num aparelho antigo aí num gradiente usando grande parte do que eu aprendi no seu canal aqui agradeço então é isso espero ter ajudado aí André falou abraço continue com o teu canal que eu não perco um um vídeo abraço o teu canal e aí Obrigado.